E nós temos à disposição o curso World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, um curso ministrado por Wellington Barbosa e eu, aulas gravadas para assistir quando quiser, certificado, 15 horas de curso, este curso é um certificado de 15 horas, não percam gente, adquiram já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto